Vamos ganhar dinheiro nesta internet? É isso aí, gente! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, estou trazendo mais um aplicativo que vocês vão poder fazer o saque ainda hoje e já cai na sua conta amanhã, tá certo, gente? E eu vou mostrar passo a passo pra vocês como é simples e outra coisa, sem indicação nenhuma. Este aplicativo, ele é muito fácil de você fazer o saque, mas, gente, fique no vídeo do início até o final pra vocês verem como é que funciona, pra vocês poderem ganhar logo este valor que dá quase o mínimo de saque, tá certo? Não saiam do vídeo correndo, vai logo baixar pra depois dizer, ah, início eu não ganhei, você me enganou. Não, você não assistiu o vídeo todo, então assista o vídeo completo e depois baixa o aplicativo, faça tudo direitinho que vocês ainda vão conseguir, ainda hoje mesmo, fazer esse saque. Tá certo, gente? Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês, né, aquele maravilhoso like que eu sei que só meus inscritos, meus seguidores sabem me dar e vou pedir pra vocês que não me seguem ainda no meu Instagram. Vou pedir pra vocês estarem me seguindo lá na minha conta do Instagram que eu estarei fazendo uma surpresa pra vocês. E vai ser uma surpresa com o nome Pix, tá certo? E não vai ser só pra uma pessoa, não, vai ser pra mais, gente. Então se você tá precisando de uma estrinha, corre lá no meu Instagram, me sigam que vocês vão ficar por dentro de tudo, tá certo, gente? Agora vamos deixar, né, de muito papo e vamos que vamos, né, aqui para este aplicativo. Bom, minha gente, o aplicativo se chama esse daqui, AppStatium, tá certo? Essa raposinha aqui verde. E ele é muito parecido com outros aplicativos que eu já trouxe aqui. Então aplicativos de confiança que realmente paga direitinho. Quando vocês baixarem este aplicativo de cara, vocês vão ganhar o valor de 3.559 moedas, tá bom? Vou estar deixando o link, tá certo? Nos comentários fixos pra vocês estarem baixando e tá ganhando este valor em moeda, tá certo? Ele é muito parecido com os outros, como eu já falei, mas eu vou dar uma ênfase aqui pra mostrar mais coisinhas aqui pra vocês. Aqui em destaque, meus aplicativos, vocês podem ver que eu não baixei aplicativo nenhum e já tenho essa quantidade de moeda. E quando vocês baixarem, vocês vão ter também. Minha carteira aqui, ó, bem-vindo, um dia atrás. Baixei este aplicativo ontem, já ganhei, tá certo? Transferências, não fiz nenhuma, porque eu não tenho um valor mínimo. Mas vocês podem ver aqui que já tem aqui os valores que eles pagam, tá certo? Tem dólar, gente, em euro. No meu caso está em euro, mas de vocês podem ser que vai estar em dólares, tá certo? Trinta e quatro centos, sessenta e sete centos. E sucessivamente tem a possibilidade de vocês estarem sacando pelo PayPal, pela Amazon, iTunes, exalando, tá certo, gente? Eu geralmente sempre faço pelo PayPal, que eu gosto de ver a minha continha gorda, né? Quem não gosta, né? Não é minha gente. Então, eu sempre estou fazendo pelo PayPal. Convide amigos, tem essa forma também. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não tem quem convidar. Mas, gente, pelo menos três, quatro, cinco pessoas da família, vocês têm possibilidade de convidar, né? Convida, compartilha o link, já ganha essas moedinhas aí, já dá pra fazer um saquezinho maior, tá certo? Na quantidade maior. Agora, aqui embaixo tem o perfil, né? Que você vai colocar seu perfil direitinho, tudo arrumadinho, a idade, tudo. E aqui, informações de ajuda. Caso vocês baixem os aplicativos e não recebam as moedas, tem essa possibilidade de você estar entrando em contato com eles, tá certo, gente? Aqui, ó, informações gerais sobre o aplicativo, moedas, transferências, registro, conta e perfil e amigos, tá bom? É um aplicativo muito parecido com os outros, não tem muita diferença, tá bom? E agora, eles estão me sugerindo aqui, ó, pra me baixar este joguinho. Eu vou baixar este jogo, que eu vou estar ganhando 473 moedas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar, vou jogar aqui um pouquinho, pra ver se minha quantidade aumenta de moedas. E já já eu volto com vocês, pra mostrar o próximo passo. Então, gente, como vocês viram aí, né? Aumentou 1.449 moedas. E eu já consegui fazer o mínimo de saque. Vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Vou aqui em carteira. Olha aqui, ó. Ganhei 1.475 moedas. Muito simplesinho. Então, eu não sei porque tem pessoas que dizem, ah, ela consegue porque ela indicou. Não, gente, eu não indiquei ninguém. Aqui já apareceu mais um aplicativo, se eu quiser baixar. Mas eu tenho a possibilidade de ficar jogando só nesse aplicativo aqui e tá recolhendo as moedas. Tá certo? E lembrando uma coisa pra vocês. Quanto mais você joga no aplicativo, mais as moedas vão diminuindo. Tá bom? Então, por isso é sempre bom você estar trocando de aplicativo pra tá ganhando bastante em cada um. ou pelo menos instalar 3 ou 4 aplicativos, jogos e joga um pouquinho em cada. Tá certo? Agora vamos lá para o saque. Fui aqui em transferências. Aí vocês já podem ver, ó. Já tem um valor aqui desbloqueado. Tá certo? De 3.999 moedas. Então, 34 centos de euro. Tá certo? No caso de você pode estar em dólar. E algumas pessoas estão em euro, outras em dólar. Eu não sei porquê, mas os aplicativos estão assim. Eu poderia fazer mais, jogar mais um pouquinho pra sacar o valor maior? Poderia. Mas, porque eu só preciso, o quê? De 2.000 moedas. Como eu preciso gravar esse vídeo, eu não vou jogar agora. Mas, gente, depois do vídeo eu começo a jogar aqui um pouquinho pra mim sacar o valor maior. Tá bom? Mas vocês podem ver aqui, ó, que o valor dele também paga até um valor de 13,50 euros por retirada. Tá certo, gente? Vocês podem estar fazendo a retirada todos os dias neste aplicativo. Agora, vamos clicar aqui. E eu acredito que vai pedir a verificação facial igualmente aos outros aplicativos. Que é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a verificação. Ativar a câmera. Permitir. E vamos lá. Com sucesso. Agora, vamos fazer o saque. Aqui, eles vão pedir a minha conta do Paypal. Vou colocar a minha conta aqui. Gente, é super confiável, viu? Eu sempre entro com a minha conta do Paypal. E toda vez que o valor cai na minha conta, o que eu faço? Eu transfiro logo para a conta do banco. Meu pagamento já está em andamento. E é isso. Provavelmente, o comprovante vai estar aqui na minha mão. Tá bom? Vou estar colocando aqui. Quero colocar aqui para eles ver que realmente pagou direitinho. Então, é isso, meus amores. Vocês viram aí que o aplicativo realmente funciona. Vale muito a pena estar baixando. Porque esse tipo de aplicativo que eu trago aqui para vocês é que vocês não precisam passar horas, horas coletando moedas. 60 mil moedas, 100 mil moedas. Para você estar sacando 1 real, 2 reais a cada 5, 6 dias. Como eu vejo aí em muitos youtubers. Só pensando em visualizações. Mas trazendo cada aplicativo que só Deus na causa. Esse aplicativo aqui é muito, muito simples. Você viu que eu já consegui fazer o saque somente. Baixando o aplicativo e jogando menos de 5 minutos. Já consegui fazer o primeiro saque. E é isso, gente. Eu vou falar para vocês também. Se vocês quiserem estar ganhando esse extra aqui no canal. É claro que aqui não é um canal que você vai ficar rica, né? Mas que dá para tirar um dinheiro para pagar uma coisinha ali. Para comprar uma coisinha aqui. Cola aqui nesse canal. Porque eu sempre estou trazendo aplicativos, plataformas, mineradoras. Que realmente você consegue fazer o saque. E realmente você ganha esse extra. Tá certo, meus amores? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. E tchau! Tchau!